Oi, pessoal, tudo bem? 2022, e aí, como vocês passaram o final de ano? Aqui em casa foi tudo bem, graças a Deus. Queria ter gravado um videozinho pra desejar um feliz ano novo pra vocês, pra mostrar as orquídeas. Só que, infelizmente, gente, aqui tá chovendo, assim, direto. Eu, assim, perdi a noção de quantos dias que tá chovendo. Eu não tô sabendo de mais nada. Até eu que gosto de chuva, já não aguento mais, gente. E, infelizmente, o meu orquidário não tá grandes coisas, não. As orquídeas, eu acho que não estão suportando mais tanta chuva. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui. Não tem nem o que mostrar muito, não, gente, porque, pra falar a verdade, eu não tô nem conseguindo vir aqui direito, sabe? Ó, esse aqui ainda continua aberto, né? Resistindo a tanta chuva aqui no painel. E olha aqui, gente, tanto de planta que tá aqui. Olha ali. E por que isso? porque aqui no orquidário, deixa eu mostrar. Aqui, ó, o arame não suportou o peso. Elas caíram. A sorte que não aconteceu nada. Do jeito que elas caíram, em pé, elas ficaram. Ainda bem que tá no cachepô, né? Porque se fosse base de barro, tinha quebrado. Ali não aconteceu nada. Vão lá ver. Aqui tá tudo bem. A Angel Wirtz continuou ali florida, ó. A Wanda tá florida ali. Mas, devido a tanta chuva, deixa eu mostrar pra vocês. Não pude nem curtir, gente, a floração dela. Não deu nem pra curtir, ó. Muita chuva. Muita. Eu nem sei se tem mais alguma coisa pra florescer, porque não dá nem pra ver. Aqui nos Onsíndios, tem a haste nova aqui. Tem a haste nova aqui. Esse aqui tá acabando. E tem a hastezinha aqui, ó. Por enquanto, foi isso que eu vi. Gente, eu não estou vindo aqui atrás. Por quê? Não para de chover. Então, o que eu vou fazer aqui na chuva? Até eu que gosto de chuva, tô achando ruim, gente. Porque eu acho que, assim, já passou da hora. Essas aqui já estavam aqui, né? Porque é as que eu ia arrumar na semana do Natal. Eu tava aqui arrumando. Colocando os ganchos, né? Só que não deu tempo de pendurar essas. Ó. Mas eu não sei, gente. Até comentei no meu outro canal de vlog. Será que elas vão resistir a tanta chuva? Tá bonito, né? Raiz, ó. Não sei, gente. Se eu conseguir que elas resistam, vai ser muito bom. Porque nos meus 52 anos, eu nunca vi chover tanto assim. Tanto. Tem muita espata por aqui. Vamos ver, né? Se vai abrir, se vai florescer. Ó. Mancha preta aqui, broto novo. Isso aqui, gente. Foi o que eu mais vi no meu orquidário. Foi isso. Tá? Essas manchas pretas. E eu corto. Corto tudo. Eu não vou deixar, não. Ó. Tem uma aberta que eu tirei. Isso aqui eu coloquei aqui embaixo, ó. Pra mim, curte a floração dela, senão eu ia perder. Muita chuva, né? Essas aqui estão penduradas aqui, ó. Aqui na mesa também tem. Essas aqui que caíram, ó. A única coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. Tentou que cortar e selar. Mas como eu falei, gente, eu não tô nem vindo aqui atrás porque não tenho o que fazer. E o que que eu vou fazer? Sabe esses ganchos que eu coloquei ali? Eu vou colocar na parede toda. Vou tirar os arames. Não vou deixar orquídea nenhuma em arame. Porque não aguenta. Então, eu vou chumbar direitinho. Quando parar a chuva, né? Que eu não sei quando vai ser. Falaram que ia chover até quarta-feira. Hoje é segunda. Mas não sei, gente. Parece que vai chover o ano todo. É, meu povo. É isso, né? Aqui, ó. Tá tudo bem. Até onde eu estou vendo, né? Muito enraizamento. Essa aqui que eu achei que eu ia perder. Deixa eu mostrar. Ó. Tá vendo? O broto novo saindo aí. Gente, essa orquídea tá debilitada. Tem muito tempo. Desde quando meu orquidário tava lá na frente. Achei que eu fosse perder essa orquídea. Mas não. Tá aí. Broto novo. Isso aqui que não pode acontecer, ó. Forma esses copinhos. Enche de água. Mas no mais, gente. É isso. Eu não posso fazer nada. Não tem onde eu colocar minhas orquídeas. Tem a coberta aqui da lavanderia. Mas o espaço é pequeno. Não cabe. Gente, imagina eu tirar esse monte de orquídea por causa da chuva. Depois voltar tudo de novo. Ah, eu não animo a fazer isso, não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar, né? É a única coisa que eu posso fazer. É esperar. E depois da chuva ver, né? É, o que que vai restar? Ai, meu Deus. Raízes assim, ó. Isso é lindo de ver, né? Olha. Mas o mais é isso, gente. Não entro em desespero, porque não adianta. É coisa da natureza, né? A gente não pode fazer nada. E, na verdade, quem causou isso tudo foi a gente mesmo, né? O homem tá acabando com tudo. Então, é isso aí, ó. Muita seca, muita chuva, muita neve, muito frio, muito calor. E assim que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Porque parece que o homem não tá muito interessado em resolver. Nada pra melhor, né? Então, paciência. Enquanto a gente tá aqui nessa vida, não tem o que fazer, né? A gente pode falar, pode tentar melhorar. Mas a gente sabe muito bem que o poder tá na mão dos poderosos. O poder tá nas mãos de quem manda, né? E contra esse povo não tem o que fazer. Então, é lamentável, mas é isso, gente. É a vida, né? Ó. Tô saindo aqui. Eu acho bonito quando o vaso de barra fica assim, ó. Tá um peso que vocês não imaginam. Então, tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Só dei uma atualizada aí. Como que tá a situação. E como eu falei, gente. Não tem como eu fazer vídeo com chuva, tá? Então, vocês aguardem aí. Quando parar a chuva aqui, eu volto com os vídeos. Vou arrumar aqui tudo direitinho. Vou colocar mais gancho. Vou colocar gancho até lá, ó. Até onde tá aquele ferro ali. Eu vou colocar gancho aqui tudo. E mais aqui. Pra pendurar as orquídeas. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa o mau jeito. Mas, como eu falei, gente. Com chuva, é isso. Tá? E um feliz ano novo pra todo mundo. Que a nossa vida se renove a cada dia, né? Com o Espírito Santo. Muito amor, muita paz, muita compreensão. E, acima de tudo, muito respeito. Porque onde tem respeito, tem tudo. Tá? Eu volto no próximo. Tchau.